Eu tô trazendo movimento que as novinhas se abarram Abre as pernas, fica, tchaca, senta, nove e não para Eu tô trazendo movimento que as novinhas se abarram Abre as pernas, fica, tchaca, senta, nove e não para Vai sentando novinha, ficando 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 e não para Eu tô trazendo movimento que as novinhas se amarram Abre as pernas, fica, tchaca, senta, nove e não para Eu tô trazendo movimento que as novinhas se amarram Abre as pernas, fica, tchaca, senta, nove e não para Vai sentando novinha, ficando 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 e não para